Vamos falar de negociações aqui? Vamos, vamos sim, ó. É desnecessário no momento. Diz Brás avisado sobre volante pegando avião e se afastando do Flamengo. Meu nome é Jeff Swett e vem comigo para esse vídeo aqui. É o seguinte, galera, ó. O Flamengo segue conseguindo ótimos resultados dentro de campo. Embalado de vez no Brasileirão e chegando ainda mais forte diante do Corinthians. No duelo de amanhã no Maracanã. A intenção principal é vencer novamente. Seguir a crescente com o Dorival Júnior e buscar o título nas três competições que está disputando. Eu acredito que seja uma disputa hercúlea, né? Você conseguir arrear o triplo-se-coroa, mas com a equipe do Flamengo é difícil, mas é possível. Mas depende muito dos jogadores, da motivação e tudo. Então, desde que a nova comissão técnica assumiu o comando, o mais querido voltou a ser temido pelos adversários. Mesmo jogando com o time alternativo, igual ocorreu diante do São Paulo. Ainda que jogando dentro do Morumbi e com praticamente todas as reservas. Os cariocas foram bem superiores em os 90 minutos e fecharam o placar com 2x0 sem custos. Que mostrou que o Flamengo está a quinta partida seguida sem perder o jogo. Sem perder no Campeonato Brasileiro. Vai ser difícil tirar os 9 pontos do Palmeiras? Vai ser difícil, mas se o Flamengo continuar aí batalhando e jogando, o Flamengo vai conseguir sim. Eu acredito que o Palmeiras tem que perder 3 seguidas para o Flamengo chegar ali perto dele, beleza? Então, assim, fora dos gramados, no entanto, a diretoria não conseguiu tantos avanços nos últimos dias. Diferentemente de muitos que imaginavam que iria ocorrer. Com o Oscar, por exemplo, o presidente do clube, Rodolfo Landin, decidiu adotar uma postura cautelosa para alcançar a aprovação dos chineses até o dia 15 de agosto. Data limite da inscrição dos novos jogadores. Eu acho que a prudência é sempre o remédio em situações difíceis. Então, se tem até 15 de agosto, faltam o quê? Sete dias? Faltam sete dias para 15 de agosto? Aguarda aí até 15 de agosto. Assim, no dia 14, 15, já começa a falar... Dia 13, 14, 15, já começa a falar em anunciar o Oscar. Eu acho que a prudência é a mãe de todas as questões, né? Mas, uma coisa horrível aconteceu. Porém, quem se afastou de vez foi o Alassie. Segundo informações do jornalista TVD Casagrande, o volante que chegou a ser tratado como bastante avançado e quase fechado por alguns, está mais longe de ser reforço do rubro negro. A notícia trazida é de que o brasileiro, inclusive, vai pegar algum avião e retornar para a Itália ainda nesta segunda-feira. Vocês lembram que eu falei uma notícia aqui? Que o próprio Marcos Braz falou, acho que foi na quinta-feira, falou o seguinte... Ah, as próximas 72 horas vão resolver isso. Eu acredito que não tenha, pela notícia, não tenha chegado em um acordo com o jogador Wallace. Eu gostaria muito... Por exemplo, o Flamengo está correndo muito atrás de volantes, né? Lembrando que o Flamengo tem como volante João Gomes, Thiago Maia, o próprio Diego, o Pulgar e o Vidal. Cinco? Deixa eu ver. João, João Gomes, Thiago Maia, Diego, Pulgar e Vidal. Ia contratar mais um seis. Eu acho que poderia ser demais. Mas eu acredito que esse monte de volantes está indicando que o Flamengo vai vender, sim, um volante aí. Eu acredito que existe um murmurinho falando da possível venda do João Gomes. Mas eu acredito que não confirmando aí o Wallace, não pode ser. Mas, assim, ele veio aqui no Brasil, deve ter conversado. Talvez os dirigentes do Flamengo têm até dia 15, né? Para ir até a Europa. Pode ser que eles comecem a conversar. Não sei. Segundo o VD Casa Grande, o jogador pegou o avião para ir para a Itália. Eu acredito que ele veio aqui pessoalmente, assim, isso aí é uma suposição minha. Ele veio aqui, como disse que ele queria acompanhar o nascimento dos filhos, ele veio aqui, conversou, deve ter conversado com alguém do Flamengo e depois deve ter voltado. Porque essas negociações não podem rolar assim de forma tão clara, justamente porque é uma negociação, assim, às vezes um pouco difícil. Porque o Aldinese, ela quer 9 milhões, segundo informações, e o Flamengo quer pagar 6. Então, é uma negociação complexa, mas eu acredito que pode ocorrer do Flamengo ter um final feliz aí com o Wallace que está aí rolando. Vamos ver aí, tem até o dia 15 de agosto para poder confirmar essa contratação. E vocês? Vocês acreditam que o Flamengo vai contratar o Wallace? Vocês acham que é necessário para o Flamengo contratar mais um volante, completar o sexto volante para esse time do Flamengo? Vocês acham que o João Gomes já está sendo negociado para ser vendido aí para um time grande? Não se esqueça de, se você não curtiu no início, curte agora no final aí, se inscreve no canal, porque para a gente poder chegar a mil, dois mil, três mil, um milhão de inscritos. E muito obrigado pela audiência de vocês, um forte abraço, tudo de bom, falows e até mais. Vídeo 9 de agosto aqui para vocês.